A esposa do cantor Pedro Henrique, Suilam Barreto, e a organizadora do culto em Ações de Graça, onde tudo aconteceu, Lô Abreu, vieram a público. A influencer que organizou o show privativo, convidando o cantor Pedro Henrique, a cantora Sara Beatriz e o cantor Paulo Neto, revela que está desviada, mas que queria muito agradecer a Deus pelo ano de 2023 com familiares e amigos. Estava esperando um momento que eu estivesse melhor para vir aqui conversar com vocês. Eu nem queria vir aqui agora, deixar para conversar amanhã ou depois, mas para tranquilizar o coração de alguns e deixar algumas coisas esclarecidas para outros. Primeiro de tudo, meu coração está doendo muito. Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe o quanto eu admirava o trabalho de Pedro Henrique. Como eu falei ontem para eles, quando eu entrei dentro do camarim, antes da apresentação de Pedro, eu entrei no camarim para poder falar, contar para eles o meu testemunho, o quanto cada um deles fez parte da minha vida e da minha história. Então, o Pedro Henrique fazia parte da minha história, os louvores dele tocavam muito a minha vida. E eu contei isso para ele antes dele subir no palco. E eu queria esclarecer para algumas pessoas que estão começando a me seguir que, infelizmente, eu não sou cristã. Eu fui criada assim na igreja, mas nesse atual momento eu não sou cristã. Eu tenho um temor muito grande a Deus, todo mundo que me acompanha aqui sabe. E o intuito do culto ontem era agradecer a Deus, como fizemos. O intuito não foi modificado. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, era agradecer a Deus pelo ano. Por mais que eu não sou uma pessoa da igreja, que eu não vou para a igreja, não tenho atividades na igreja, eu sou muito temente a Deus porque eu fui criada dessa forma, sendo ensinada a ter temor a Deus. Então, eu organizei esse culto desde junho. Eu estava muito empolgada para que esse culto acontecer. Eu estou desviada, meu esposo, nós fomos criados na igreja sim. Temos um temor muito grande a Deus. E é por conta disso que Deus tem derramado tantas bênçãos em nossa vida, sobre nossa família. A fatalidade que aconteceu ontem não anula e nem muda o fato de que Deus derramou bênçãos sem medida em nossa vida esse ano. E o que eu estou tentando entender é que Deus tem um propósito para todas as coisas. e nem uma folha cai sem que seja com a permissão dele. E ontem no evento, assim que aconteceu a fatalidade, quando a gente viu que Pedro passou mal, imediatamente os profissionais de saúde que estavam lá, enfermeiros, médicos, correram para prestar os primeiros socorros e levar ele, né? É assim que Pedro passou mal, que a gente percebeu, né? Todo mundo ficou muito assustado. Mas quando a gente viu que realmente ele estava passando mal foi questão de segundos, né? Os profissionais de saúde correram logo, né? Para prestar os primeiros socorros. E assim que ele deu uma resposta positiva, ele foi levado para o hospital, né? Às pressas. Mas tudo que acontece é com permissão de Deus. E como todo mundo estava falando, isso me pareceu um arrebatamento. Pedro é uma pessoa assim... Ele era uma pessoa incrível. O pouco que eu conversei com ele pessoalmente, eu pude perceber que ele era realmente uma pessoa na qual valia a pena me inspirar, né? Então, é o que todo mundo está falando, que Pedro foi arrebatado, porque realmente a forma que Deus levou ele foi sem igual. Até hoje mais cedo, eu não estava em condições nenhuma, né? Para estar presente com os meninos da banda, com a produção dele, porque eu estava muito abalada, então eu mais ia atrapalhar do que ajudar. Mas meu esposo estava lá o tempo todo, né? Ele me deixou em casa e foi lá prestar toda a assistência. Ficou com a família, né? Esperou a família chegar, alojou todo mundo. Esteve ao lado deles o tempo todo. A gente fez, né? Prestou todo o apoio que pôde e ainda estamos, né? Em contato com a família deles. E, enfim, tentando fazer o que está ao nosso alcance e o que é possível, né? A gravadora, né? A produtora dele também tomou a frente, né? Já de tudo, a toda a music. Estão dando prosseguimento, né? A tudo que precisa ser feito. No mais, eu só quero pedir a vocês que orem por Sully, por Sully, né? Pela família dele, pelos pais, né? Pelos tios dele, os parentes dele. Pedro era filho único, né? Pelo que a gente soube através da família. Então, se não tá sendo fácil pra gente, imagina pra família dele, né? Mas, só podemos orar a única coisa que a gente pode fazer é orar. E tentar não questionar Deus, só pensar que Deus tem algum propósito dentro de toda essa situação. Deus tem algum propósito dentro de toda essa situação. Disso, nós podemos ter a certeza, né? E eu nunca tive a certeza da salvação de ninguém, mas, desse caso de ontem, eu tenho a certeza. Foi um arrebatamento de verdade. Suilã Barreto, esposa de Pedro Henrique, que estava acompanhando de casa a transmissão ao vivo do culto em ações de graça quando tudo aconteceu, postando um trecho da última ministração que ela estava com seu esposo. Ela escreve, Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Tô aqui, meu amor, tentando escrever e, como sempre, faltando palavras. Cadê você pra me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e eu sempre te falei que eu amo mais. Cadê você? Cadê você? Queria você agora pra te encher o saco pra tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco. Só isso. Te acordar mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã. Zoe, filha do casal que tem pouco mais de um mês de vida, nasceu de maneira prematura com apenas 33 semanas e 4 dias. Muitos passaram a falar que Deus permitiu que fosse assim para que Pedro Henrique pudesse conhecer sua filha antes de partir. Jéssica escreveu, Deus já tinha preparado tudo. Antecipou o nascimento para que antes do arrebatamento ele conhecesse a tão esperada filha. Eu acredito muito em propósito. Marta diz, Deus é tão perfeito que permitiu que a criança nascesse antes da hora para que o pai a conhecesse. Deus é tão perfeito. Deus é tão perfeito. Sabe o bicho